Música Os anéis quebrados, quando ela começou a crescer, a prefeitura não estava de dentro Então por isso que as ruas, as pessoas não tiveram projetos Tem ruas quentas e o carro não estava descendo É a brincadeira do Porto do Sol Chegou 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 É só quase 3.4 E aqui tem quase 4.4 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sofía 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 Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.